Olá, boa tarde! Olá, tá aqui já. Olá, gente, tudo bem? Deixa eu acessar aqui também a live. Na página, é isso? Hoje é a nossa quarta aula, não é isso? Quarta aula. Vamos ver se vai ter bastante gente pra estudar, acho que a gente... Olá, boa tarde! Gente, aí já... Olá, deixa eu colocar aqui. Eu vou ver no comentário de vocês e vou fazendo a live aqui. Aqui aparece também. Ah, aqui já tá aparecendo, aqui é mais rápido. Olá, Regina, Fernanda. Olá, Mayra. Mayra? 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 Patrícia? É que tem pessoas diferentes entrando. Bom dia. Bom dia não, né, gente? É boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Minna, genki desu ka? Dashi wa genki desu? Genki, genki. E hoje é a nossa quarta aula, como eu falei. Segunda-feira é dia de vocabulário e goi. É isso mesmo, né? Vocabulário e goi. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso daqui, ó. Ah, moji e goi. Isso mesmo. O vocabulário seria o moji e goi. Quem ainda não viu, tem disponível todo esse material aqui, só que em PDF. Porque eu sei que eu tô usando o PowerPoint pra poder ter as animações pra vocês, pra gente ter, né? Apertar o botãozinho e vir a resposta. Mas tem a opção também de vocês baixarem esse material aqui, todo em PDF, pra vocês refazerem. Ou então quem perdeu alguma coisa ali e quiser fazer pelo PDF também. Depois eu vejo assistir a live pra saber o que que errou, por que que errou. Porque eu não falo só a resposta. Eu falo porque as outras também não são as respostas corretas. Então, dessa semana aqui vai ficar disponível na sexta-feira. Ou no sábado, domingo. Mas é no final, né? Que a gente faz a semana, a segunda semana. No final da segunda semana, aí se vocês têm acesso a esse material em PDF, que eu ainda tenho que fazer. Tá bom? Então vamos começar. O assunto de hoje. Olá, pessoal chegando agora também. Pessoal do almoço também, né? Hora do almoço. Terminando aqui também, eu já vou lá no combine. Vamos ver o que que tem pra hoje. Então vamos lá. Colocar aqui. Então, como vocês sabem, eu não consigo aparecer. Então vocês ficam só com a sakura-chan ali. E aqui os exercícios, tá bom? Já a Hadimemashou de hoje. A gente vai falar sobre Moji e Goi do Nihongo Nurokishiken N5. Que é o nível mais básico de todos. Então começando, né? Eu não vou mais ler os enunciados porque a gente já fez isso na semana passada pra otimizar mais o tempo. E na hora da prova também, gente, pelo amor de Deus, não leia os enunciados. Você já tem que saber o que que é pra fazer. Porque toma muito tempo. É você tentar ler aqui o enunciado pra saber o que que é pra fazer. Você já tem que saber o que é pra fazer. E todas essas lives que estão aqui disponíveis pra vocês são já de acordo com o katachi, né? O formato do Nihongo Nurokishiken. Então tem que refazer várias vezes os exercícios pra poder já saber o que que é esperado ter ali na prova. Então vamos lá. Ichiban. Eu vou começar a ler aqui pelo enunciado. Vou esperar um pouquinho vocês interagirem aí pra saber a resposta. E aí eu falo a resposta correta e comento sobre as outras opções e por que elas não seriam a resposta correta. Ok? Já, hajimemashou. Minoru-kun wa to hanashiteimasu. Aqui não pode ler, né? Porque justamente eu quero saber qual é a leitura desse kanji aqui. Minoru-kun wa to hanashiteimasu. Resposta correta. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 5. Qual seria a resposta correta? Ah, a Regina já tá falando ali. Olá, Suzana. Seja bem-vinda. Primeira vez na live. Anderson também. Olá, Erika. Priscila, boa tarde. Qual a resposta correta? Isso. A Dilma também já tá colocando ali. É sensei. Sensei. Então, a leitura desse kanji aqui é sensei. Sensei. Que significa professor. Sensei. Confunde, né? Com gakusei. Um ou dois. Gakusei também usaria esse último kanji aqui, né? O mesmo kanji de se. Sei. Mesma leitura, né? Sei. Mas o kanji de gakusei aqui seria diferente. Não tem ele aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Mas é o mesmo kanji de gako, né? Esse gaku. Gaku. Né? Esse aqui. Olá, olá. Pessoal chegando. Então, a única leitura que tem aqui seria a leitura de sensei. Que significa professor. Gakusei seria estudante. Gakou é escola. E senpai? Senpai seria uma pessoa mais velha que você naquela... Vamos supor, senpai, você tá no primeiro ano da escola. O senpai estaria no segundo, terceiro, quarto. Seria mais alto no cargo. Meio estranho falar isso. Mas senpai significa isso. Uma pessoa que tá acima de você. Niban. Niban, ikimashou. E aqui, então, você busca a resposta. Na hora da prova, gente, não perca tempo lendo tudo. Dá uma olhadinha no kanji aqui. Se você já sabe o kanji, aí você já vai aqui direto na opção 2, 3 ou 4 e já vai pro outro. Agora, se ficar em dúvida, aí sim, você dá uma olhadinha aqui quais são as opções. Porque na prova, é tudo pra você ganhar tempo. Já, a resposta correta seria... Samban. Samban, veterano. Isso mesmo, Robson. Então, uma ótima tradução. Senpai seria, tipo, veterano. Arigatou por ajudar. Namae, isso. O Anderson também tá falando aqui. O Jorge, Cecília. Namae. Namae seria, então, unomi. O nome é o que? 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 Então, esse kanji aqui, ele lê como... Namae. Na. Na. Esse aqui seria o na. E o mae. Namae wa na desu ka. Como é o seu nome? Gente, eu não falei a tradução, né? Às vezes eu esqueço de falar tradução, então, gomenasai. Mas é que, nesse estágio aqui de prova, muita gente já tem conhecimento desse vocabulário aqui. Mas, de qualquer forma, minorukun. Então, seria o nome de uma pessoa, né? Kun seria o adjetivo. O adjetivo, não. Tipo, o sufixo que a gente usa. Tipo, san, chan, kun. É geralmente usado pra meninos. Então, minorukun wa sensei to hanashiteimasu. Hanashiteimasu significa estar conversando com o professor. Esse to seria o con. E aqui, então, sumimazen. Namae wa nandesuka? Desculpa. Começou o nome? Seria mais ou menos essa a tradução. Então, a resposta correta aqui. Esse canji, a gente lê como ue, shita, mae ou então ushiro. Esse canji aqui. Esse canji de direção não são tão difíceis assim, porque só de você olhar ali, ele já te dá uma dica. Esse canji significa shita. Está pra baixo. É como se estivesse aqui apontando pra baixo, né? Esse tracinho aqui. Então, boro seria a bola. Boro wa tsukue no shita ni arimas. Tsukue seria como se fosse uma mesa, uma escrivaninha. Então, está debaixo, está embaixo da escrivaninha. A bola está embaixo da escrivaninha. Por isso que seria a resposta correta aqui, shita, que é esse canji aqui. Ue, eu vou só falar a tradução das palavras aqui. Ue seria em cima, acima. Mae seria na frente. E ushiro seria atrás. Em relação ao dois aqui, se for falar a mesma coisa das outras opções, me, mae, ou então me, zen, ou então na, zen. Todas essas palavras aqui, elas não existem. Por isso que eu nem comentei sobre elas. Elas não existem. Mas são algumas leituras que a gente pode ler esse canji também como me. A gente pode ler esse aqui como zen. De vez em quando, depende do sentido ali. Mas a leitura correta é Namae, Namae, Namae. Já, tsugi, kimashão. Outro tipo de exercício, então, esse aqui, você tem que ler os canjis que está aqui, colocar a resposta correta, que seria a leitura desses canjis. O próximo exercício que tem na prova é o contrário. O que está aqui, você tem que escrever ele ou em canji, ou então em hiragana, ou então se estiver aqui em katakana, escrever em hiragana. Que os níveis mais, assim, básicos, né? Eles, às vezes, têm uma questão como essa daqui. Gente, esse aqui, agora que eu estou vendo, ficou faltando sublinhar, mas eu falo para vocês qual que seria. Já, 1. Esse aqui, quem tem um pouquinho de conhecimento de hiragana, katakana, não vai ter nenhum problema nessa, em responder essa questão aqui. A resposta correta é esse número 1, sha-wa, sha-wa. Aqui a gente tem o sha, o wa e o prolongamento. Aqui, pode confundir com isso daqui, né? Pode confundir. Quem ainda não está ali, joso, no shi e no tzu, né? Qual que seria o shi e qual que seria o tzu? Pode ser que tenha um pouco de dificuldade. Mas para o n5 já tem que estar um pouquinho mais acima do que ter esse tipo de dificuldade, né? Porque você faz já bastante pandi. Então, aqui, o tzu, né? Esse aqui seria o tzu, né? Que ele vem, um, dois, vem de cima para baixo. Enquanto o shi, ele, um, dois, e de baixo para cima. Se você olhar os dois aqui, você consegue enxergar a diferença. Aí, já memorizo aqui. Esse daqui é o shi, né? Então, shi kunha fica sha-wa. E isso aqui é a letra ku, né? Que é um pouquinho parecida também, né? A diferença aqui, que esse aqui não é reto, né? Ele acompanha aqui, né? Essa curva. E isso aqui é um pouquinho mais fechado. Então, esse aqui é o wa. Esse aqui é o ku. Então, sha-wa. A resposta correta seria ichi. Ichi. Segui, nii-ban. Ano shiroi kaban wo misete kudasai. Ano shiroi kaban wo misete kudasai. Então, aqui, qual que seria a resposta correta? Qual canji de shiroi? Todos esses canji são bem parecidos. Mas qual que seria a resposta correta? A 3... Deixa eu ver. Alguém tá colocando aqui? Número 1? Aí, eu me coloco o número 1. A Lívia. 3 igual a 2? 3 igual a 2. A 3 seria a 2. Acho que ela já tá lá na 3. A 4 seria a resposta correta? 2 ou 4? E realmente confunde, né? Bastante. Quando a gente olha assim, ué, mas... É bem parecido. Mas, né? Esse aqui não tem esse tracinho em cima. Esse aqui tem 3 e não tem ele ali. Então, de cara, de repente, a gente consegue, né? Tirar 2. 2 ou mais. Não, pelo menos 2. Opções dá pra gente tirar, né? Quando a gente tá fazendo teste de múltipla escolha. Mas, nesse caso aqui, a resposta correta é o nibam. Nibam. Bastante gente acertou também. Nibam seria o canji de shiroi. Shiroi. Ele tem só 2 tracinhos aqui dentro, né? 1, 2 não. 1 só, né? Dividindo aqui em 2 partes. Então, esse aqui é o canji de shiroi. Esse aqui é o canji de hi, de dias. Não existe essa palavra aqui, tá? A gente vai só falar sobre o canji em si. É o canji que a gente usa pra dia. Esse aqui é o canji de olho, me. E esse aqui é o canji que tem no jibum, jidô. Aquele jibum, jidô. Por mim mesmo. Ou então, automático. Jidô já também tem esse canji. Mas de cor mesmo, shiroi, que seria esse canji aqui. Gente, depois eu falo a tradução. Como eu esqueço, eu vou falar 3 aqui e depois eu falo a tradução de todos, ok? E se eu esquecer, gente, me avise, me lembre. Já, segui,いきましょう. 3番. Agora o número 3. Então, aqui o que seria sublinhado seria o Como que escreve? Qual que seria o canji correto pra escrever? Resposta também, né? Olha só. Esse aqui é muito parecido com esse. E esse aqui é muito parecido com esse. Então, é aquele que você pode, se ficar em dúvida, de repente você fica em dúvida entre dois. E, no caso, a resposta correta também é o número 2. Yasunde. Yasunde. Que é o canji esse daqui, né? Esse aqui é o canji de ki, de árvore. Esse aqui é o canji de hon, de livro. E esse aqui é o canji de karada, do corpo, nosso corpo. E agora vamos para as traduções antes que eu vá para o próximo slide. Esqueça de uma vez por todas. Então, neru mae ni shawa o abimasu. Abimasu é o verbo tomar banho. Então, shawa o abimasu. Tomar banho. Pode ser falado também shawa o shimasu. Fazer banho, né? Mas no sentido de tomar banho também. E neru mae ni. Neru mae ni. Mae seria antes. Então, neru é o verbo nemaz, de dormir. Então, neru mae ni shawa o abimasu. Antes de dormir, eu tomo banho. Ou então, eu tomo banho antes de dormir. Antes de dormir, eu tomo banho. Número dois. E esse misete seria o verbo misemas, que é o verbo mostrar. Quando a gente coloca ele na forma te, misete, mais o kudasai, você faz um pedido a alguém. Mostre-me, por favor. Me mostre, por favor. Mostrar o que, né? Nani o? O que? Kaban. Kaban. A bolsa. Que tipo de bolsa? Shiroi. É uma bolsa branca. Uma bolsa branca. Então, aquela bolsa branca, me mostre, por favor. Então, me mostre aquela bolsa branca, por favor. Seria essa a tradução. Samba. Kaze desu kara yukkuri yasunde kudasai. Quando a gente vê só a palavra inhiragana, às vezes não dá pra gente saber se quer dizer uma coisa ou outra. Porque o kanji, que vai determinar às vezes, né? Se você tá falando de uma coisa ou outra. Kaze. Kaze pode ser tanto resfriado como pode ser o vento. É isso que eu falei. A gente vai só saber pelo kanji, ou então pelo sentido da frase, né? Então, kaze desu kara. Então, só a partir daqui. Pode ser por conta da gripe, ou então por conta do vento. Yukkuri yasunde kudasai. Esse yasunde kudasai é a mesma coisa que essa forma aqui. É a forma te kudasai. Que é pra você fazer um pedido a uma pessoa. Então, yasunde kudasai. Seria você dizer pra alguém. Descanse, por favor. Yukkuri yasunde kudasai. Esse yukkuri seria um adverbio de modo. De que forma que você vai descansar? Yukkuri. Yukkuri seria assim, devagar, relaxadamente, né? Sem se apressar. Yukkuri seria devagar. Então, yukkuri yasunde kudasai é uma forma bastante comum. A gente falar pra outra pessoa, ah, descanse. Fique tranquilo, descanse. Devagar. Devagar não. A gente fica estranha a tradução. Mas, então, a gente, pelo sentido da frase aqui, a gente traduz esse kaze como um resfriado. Então, por conta do seu resfriado, descanse, por favor. Não seria, então, o vento. Tsugi yikimashokka. Vamos pro próximo. Agora, vocês precisam pensar em qual palavra que vai encaixar aqui entre parênteses. Então, 1番. Akira-san wa piyano ga shinsetsu desu. Piyano ga jousu desu. Piyano ga yumei desu. Piyano ga nigiaka desu. 1, 2, 3, 4. Então, 1つ, elambe kudasai. Então, escolha uma das opções aqui. E a única resposta que está correta, que estaria correta, é o niban. Niban jousu desu. Jousu desu. Que significa você fazer aquilo bem. Então, akira-san. Akira-san wa. Então, tem a partícula wa aqui. Então, tudo que está sendo falado aqui antes da partícula wa é o tópico da frase. Tudo que está sendo falado depois é em relação ao que está sendo falado antes do wa. Ou seja, em relação ao akira-san, piyano ga jousu desu. Quer dizer que ele é bom no piano. Ele faz aquilo. Jousu seria você fazer aquilo bem. Ser bom naquilo. Então, alguma coisa ga jousu desu. Alguma coisa ga jousu desu. No caso aqui, piano. Então, ele é bom no piano. Shinsetsu não pode usar porque, né? Shinsetsu significa gentil. Gentil a gente usa para pessoas e não para o piano. A gente não pode dizer que o piano é gentil. Yume. Yume, então, seria famoso. Mas não faz sentido você colocar aqui. Dizer que, né? É que tudo que, como eu falei, tudo que está sendo depois aqui é em relação ao que está sendo falado antes. Akira-san wa. Então, não faz sentido colocar yume aqui. Famoso. Piano ga yume desu. Akira-san wa piano ga yume desu. Não faz sentido. Yonban, nigiyaka, significa animado, vívido. Então, também não faz sentido a gente usar para lugar nigiyaka. Com lugar nigiyaka. Ok. Eu falei a tradução, né? Tá, 2ª. Então, tem 2ª e 4. Ah, o 2... Ah, sim, sim, sim. Vocês já estão bem adiantados. Dois... Aham. Mas bastante gente está acertando. Shinsetsu seria o mesmo que yasashi? A Cecília está perguntando. Cecília, shinsetsu. Yasashi... Ah, não estou a yasashi. Ah, não estou a shinsetsu. Um pouquinho diferente. Mas é como se fosse, assim, né? Gentil, né? E boazinho. Yasashi seria uma pessoa boazinha. Shinsetsu seria gentil. Em português, né? Ah, sim. Marjorie também já está colocando a resposta. Daniela também. O 2ª, então, seria... Tanoshii. Tanoshii. Saka wa tanoshii desu. Saka wa tanoshii desu. A gente não pode colocar ureshi. Ureshi significa alegre. Tipo, futebol é alegre. Geralmente, a gente usa ureshi para pessoa. Para pessoa, assim, descrever o seu sentimento. Furui. Furui significa velho. Então, não faz sentido, né? O futebol é velho. O futebol é divertido. Tanoshii seria divertido. E hikui. Hikui significa baixo. É um lugar que está, né? Um prédio que não é tão alto. É baixo, né? Hikui. Ou, então, alguma coisa que você queira descrever que é baixo. Então, também não faz sentido colocar kisaka wa hikui desu. Então, sanbam. Sanbam, você tem que prestar atenção aqui nessa figura aqui. Então, hon wa tsukue no ue, tsukue no shita, tsukue no mae, tsukue no ushiro ni arimasu. Então, sanbam. Bastante gente está acertando também. A resposta correta é número 1. Ue. Aqui, o livro. Você tem que ver aqui. Hon wa tsukue no ue. O livro está sobre a mesa. Hon wa tsukue no ue ni arimasu. Tsukue no ue ni arimasu. Shita. A gente já viu ele nos primeiros exercícios aqui. Shita seria embaixo. Mae seria na frente da mesa. E o shiro seria atrás da mesa. Então, por conta disso, a resposta correta é ue. Hon wa tsukue no ue ni arimasu. Uhum. Ok. Então, agora, a última, a última questão é sobre o seguinte. Você precisa pensar aqui qual das opções, um, dois, três ou quatro, que a gente poderia dizer a mesma coisa do que essa frase que está aqui em cima. Então, tokyo wa shizukana machi de wa arimasen. Tokyo wa shizukana machi de wa arimasen. Então, qual a outra forma de falar a mesma coisa? Quando você vê questões desse tipo assim, a gente passa o olho assim por cima e a gente vê só como que é a diferença entre eles. Então, tudo vem tokyo wa tokyo wa tokyo wa tokyo wa tokyo wa. Então, começa a ler daqui em diante, né? Pra não nem perder tempo olhando aqui, que é tudo igual. Então, é... Então, por isso que a gente tem que ver aqui, ó. Shizukana machi de wa arimasen. Então, quando você vê de wa arimasen, então que não é. Então, não é uma cidade shizuka. Shizuka significa quieta, né? Papata. É uma cidadezinha que não tem muito movimento, que é bem, né? Quieta. Então, shizuka namachi de wa arimasen. Aí você já pensa, qual que é o contrário de shizuka? É okii. Okii seria grande. Yume seria famoso, famosa. Nigiaka seria animado, vívido. Ou então, takai. Que significa que, nesse caso, seria o custo de vida alto, né? Karo. Uma cidade cara. E a resposta correta é... Nigiaka. Nessa lição mesmo, nos exemplos anteriores, eu falei, comentei de nigiaka também. Já falei do sentido, né? A tradução. E seria essa a resposta. Shizuka namachi de wa arimasen. Então, quer dizer que é... Nigiaka namachi de silenciosa. Isso mesmo, se seria uma cidade silenciosa. Shizuka seria, então, silenciosa. Uma cidade quieta, pacata. E o contrário de nigiaka. Que é um animado. É bastante gente. É bastante movimento. Então, essa que seria a resposta. Ah, tem mais uma aqui. Mas é o mesmo estilo de questão. Yamada-san no jihua doko desu ka? Yamada-san no jihua doko desu ka? Então, entre a resposta 1, 2, 3 e 4. Então, mesma coisa que eu falei no exercício anterior. Quando você vê que é tudo yamada-yamada-yamada-yamada. Então, já vai aqui. Já começa pelo final aqui. Que é onde que tem o verbo, né? Pra você ver aqui o que tem de diferença. Ah, então. Doko de hatarai de imasu ka? Doko ni imasu ka? Doko ni sun de imasu ka? Uchi ni imasu ka? Então, aqui, a gente tem que pensar qual que é a mesma coisa que você falar. Uchi wa doko desu ka? Uchi wa doko desu ka? Então, só pra ver a tradução aqui, pra ficar mais fácil. Uchi seria a mesma coisa que ie, né? Ie de casa. Não ie. Ie, ie de casa. Uchi seria como se fosse lar, né? Então, doko desu ka é onde. Onde é a casa? Onde é o lar do yamada-san? Então, a mesma coisa que dizer que é sambandes. Doko ni sun de imasu ka? Yamada-san wa. Doko ni sun de imasu ka? Bastante gente acertou, né? Porque, né? Que seria a resposta correta. Sun de imasu é o verbo morar. Então, a mesma coisa que você falar onde é a sua casa, é perguntar onde você mora. Então, seria esse o sentido desse tipo de questão, né? Qual a mesma forma de você falar a mesma coisa? Qual que é uma outra forma de você falar a mesma coisa? E aí, então, doko ni sun de imasu ka? Seria, então, a resposta correta. E quem ficar em dúvida, ah, por que às vezes usa doko de, às vezes usa doko ni? Qual que é a diferença, né? Essa partícula de, a partícula ni. É, hatarai de imasu. Hatarai de imasu seria estar trabalhando. Trabalhando. Então, estar trabalhando é uma ação que você faz em algum lugar. Então, por isso que a gente usa a partícula de. A gente usa lugar, partícula de e depois o verbo que acontece naquele lugar ali de antes. Por isso que a gente usa a partícula de. E aqui nesses dois últimos casos aqui de imasu, aqui também é imasu, então é igual. E sun de imasu, a gente usa a partícula ni. Doko ni imasu ka? Onde você está? Então, não é uma ação que está acontecendo naquele lugar. Ele está perguntando onde você está. Então, a gente usa o ni imasu, ni arimasu, ni imasu, ni arimasu. A gente vai o resto do dia assim, ni arimasu, ni imasu. E depois sun de imasu, que também é a mesma coisa. Onde você mora. Então, a gente usa a partícula ni com o verbo sumimasu. Sumimasu seria a forma massa do verbo, né? Sumu seria a forma de dicionário, mas todos eles querem dizer a mesma coisa. Que é o verbo morar, sun de imasu. Ai, minas são bem que eu vou bater, né? Então, é isso que a gente tem pra hoje aqui. Amanhã tem mais. Deixa eu voltar aqui pra ver vocês. Amanhã tem mais. E amanhã a gente fala sobre gramática e sobre dokai. Dokai seria a interpretação de texto. E depois, lá na quinta-feira, a gente fala sobre o chokai. Que aí é você ouvir e responder as questões ali de acordo com o que você está ouvindo. Mesma coisa da semana passada. Quem perdeu semana passada, dá uma olhadinha. Tem aqui, tem, se não me engano, no YouTube também já tem. Então, às vezes, fica mais fácil de procurar. Então, assim, aonde você quiser, né? Ou pela página, ou então lá pelo YouTube, não tem problema. E tem também disponível o PDF da primeira semana. Quem quiser refazer ou então já deixar gravado aí. Pra quem vai fazer a prova, né? Mais no final do ano. Tem a prova agora no mês 7. E tem a prova lá no final do ano, em dezembro. No mês 7, já quem está inscrito só que vai poder fazer o teste. E dezembro, não. Dezembro, as inscrições começam em agosto. Então, dá tempo tranquilo de você já começar, né? Teve uma pessoa que falou, eu sei falar, mas eu não sei escrever, não sei ler. Então, é uma boa oportunidade de você já começar. Que com certeza, até dezembro, né? Não tem como você não aprender. Se você realmente gambatear. Você consegue sair do zero agora. Quem está começando agora é... Ah, peguei no final, a Daniela falou. Peguei no final, mas gostei muito. Então, quem está chegando agora também tem... Começando, né? Mesmo falando assim, ah, nossa, mas é muito difícil. Até dezembro a gente tem tempo suficiente pra você começar a gambatear agora. Pra poder tirar a sua proficiência. E é um objetivo, né? Não é só, às vezes, pra você mostrar pra alguém. Ou então, pra você conseguir alguma outra coisa. É por você mesmo. É uma conquista sua. Ninguém vai tirar isso de você. Então, eu incentivo todo mundo que queira fazer. Ou então, seja, às vezes, buscando algum objetivo. Algum motivo pra poder estudar japonês. Isso é um ótimo motivo. Porque é um teste. E é tão legal, assim, você estudar pra isso. Depois você conseguir atingir aquele objetivo que você estava ali. E, às vezes, a pessoa falando assim, ah, eu preciso de alguém pra me cobrar. É uma ótima cobrança. Você tem lá o teste. Ah, não, eu já paguei. Não é barato, tá, gente? A inscrição é mais ou menos uns 5 mil ienes. Então, não é uma coisa barata pra você, tipo, se matricular e, tipo, ah... Ah, é, não deu. Não deu certo. Então, assim, não. Vamos lá, gente. Vamos gambatear. Tá bom? E... É isso. Amanhã tem mais. Perguntaram qual é o horário da live. É o meio-dia. Tá bom? Não, amanhã vou estar aqui ao meio-dia também. Tá bom? Então, até amanhã. Até o meio-dia. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Hoje um bom-dia pra vocês. Quem tá no Brasil, uma boa noite. E matastá. Tá bom? Matastá. Bye, bye. E aí? E aí? Obrigado.